Boa noite, galerinha! Tudo bem? Meu nome é Nana Souza, meu canal é Menina de Laço e hoje eu irei ensinar a vocês a fazer, meninas, apliques com os desenhos que vêm na fita. Olha aqui, você escolhe as fitas suas, recorta e faz os apliques. Olha que lindo, gente! Fiz da branquinha de neve, você coloca com o filtro atrás, para ficar grossinho. Fiz da branca de neve, fiz esse do coraçãozinho e coloquei uma pedrinha de estraço. Olha que fofinho, você está dando para vocês verem. Tá, não dá? Fiz a outra da branquinha de neve também. Fiz tipo um cometazinho, né? Fiz esse de cometa. Fiz da Lilica Repelica, coloquei uma estraizinha no laço dela. Tá vendo? Olha que fofinho que ficou. Bem grossinho, ó. Fiz do unicórnio. Olha que gracinha. Aqui, ó. Fiz da Carruagem, da Cinderela. Fiz da LOL. Olha que fofinho que ficou a LOL, gente. Fiz da Peppa Pig, tipo... Esse chatão redondinho, né? Fiz da Peppa Pig. Fiz o outro da Peppa Simplesinha, para aproveitar o desenho. Fiz esse mini lacinho, para pôr um mini lacinho pequenininho. Fiz duas pedrinhas de estraço. Olha que fofo. A maçãzinha. Esse ursinho com o arco-íris, né? Se está dando para vocês verem direito. Aqui, ó. Deixa eu escurecer um bocadinho. Tá vendo? O ursinho. E, por último, eu fiz esse lacinho. E vou explicar como é que faz. Olha eles no laço, gente. Que fofo que fica. Fiz esse lação aqui, ó. Esse modelo de laço. E coloquei o aplique no meio, ó. Desse que eu fiz, ó. Ele fica super durinho, ó. Tá vendo? Você passa a base nele, assim, ó. No tecido. Para ele ficar durinho. Coloquei as pedrinhas de estraço. Tudo nesse lacinho aqui, ó. Que eu recortei dessa fita. Recortei e fiz. Né? O apliquezinho no meio. Né? E o aplique não é barato, né, gente? Isso aqui dá para vocês fazerem, ó. Olha que tanto que eu fiz só hoje. E fica tudo durinho, ó. Eles ficam durinhos. E fica lindo nos lacinhos, igual você viu ali. Então, vamos lá? Você vai escolher uma fita da sua preferência. O qual você vai querer fazer o seu aplique. Irá cortar aqui, ó. Igual eu cortei. E vocês irão recortar esse lacinho um pouquinho maior, gente. Não corta, gente, o desenho, não. Corta um pouquinho maior. Eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês. Tá? Eu vi isso no vídeo da Iracy. Da Arte Ira. Eu vi e achei muito legal. Porque os apliques não é muito barato, né, gente? E a gente está aí aproveitando as fitas que tem, os temas aí, para a gente estar fazendo os apliques nossos. E fica lindo. Vocês viram aí, né? Muito facinho de fazer. Ela não passa base, não, gente. Eu passei a base, primeiro, para dar um brilhozinho. E aí ficou durinho o aplique. Achei bacana. Com uma base aí baratinho. Né? E deixa para você estar usando quando tiver que montar os apliques. Pronto. Recortei. Está vendo? Recortei um pouquinho maior. Agora a gente vai selar com isqueiro. De fora a fora. Sem detonar o desenho. Tá, gente? Volta aqui, ó. Você chega aqui e vai indo de levinho, ó. Aí vai indo, ó. Tem que ter muita paciência. Muito cuidado para não danificar a peça. Aí vocês vão indo, ó. De fora a fora, ó. Muito fácil. Vocês que devem ter muita fita aí com os temas bacanas. De borboleta, de carinha das princesas. Muita fita aí, ó. E agora, quando eu for comprar fita, eu vou olhar muito. Os desenhos, se dá para me fazer os meus apliquezinhos. Dependendo, alguns não dá, né, gente? Vou dar mais uma seladinha aqui. Pronto. Está vendo? E deixei o lacinho assim, ó. Agora, a gente vai passar cola quente aqui atrás. Atrás deles, ó. Passa cola quente. Assim, um pouquinho, tá, gente? Passa muito, não. Passa de fora a fora. Aqui, cole bem o lacinho aqui no feltro. E vocês irão colar no feltro, tá, gente? Vocês vão pegar aqui, ó. Vai colar no feltro. Ó. Cola no feltro. Deixando assim, ó. Tá vendo? Ó. Colou? Vamos recortar. Agora aqui, vocês podem recortar a gente, tá? Não tem problema, não. Recorta. Muito bacana, gente. Achei muito legal. Nossa, tem tantas lojas que a gente compra e que os apliques é tão caro. É seis apliques por sete, oito reais. Aqueles apliques simples. E é bem parecido com esses aqui, tá? Esses aqui não devem eles, não. Né? Agora, depois que você escoltou no feltro, vamos selar de novo, né, gente? Pra tirar esses fiapinhos aqui do feltro. Ó. Tá vendo? Muito fácil, né? Por que que a gente aplica eles no feltro? Pra eles ficarem mais grossinhos. Né? Muito bacana. Eu gostei demais. Aí, ó. Gente, olha que fofinho, olha. Fica grossinho. Ó. Ficou lindo. Uma aplique muito bonita. Aqui você pode tá colocando estraço também, gente. Que, ó. Igual nesse aqui, ó. Nesse aqui eu coloquei seis pedrinhas de estraço. Olha que fofo. Ficou um lacinho super chique. Né? Aí vai do gosto de vocês. Se vocês quiserem colocar estraço, vocês colocam. Pode colar uma pérolazinha aqui no meio. Igual eu vou colar uma aqui, ó. Vou colar uma pérolazinha aqui no meio. Meia pérola, né? Deixa eu ver se essa aqui é grande ou é pequena. Nossa, que dá. Vou pingar um pinguim de gota aqui no meio. Pronto. E vou colocar essa meia pérola aqui. Deixando assim, ó. Olha que fofinho que ficou. Tá vendo? Vamos tirar o excesso da cola. Viu, gente? Como ficou? Olha que gracinha. Não destacou muito não, porque já tem as bolinhas brancas e ela é branquinha. Mas deu um certo charmezinho no laço. Né? Aqui agora, vocês irão pegar a base. Certo? Eu que tive a ideia de colocar essa base. Pra quê? E vai passar aqui, gente, ó. Em cima do tecido. Pra que ele fique durinho. Ele fica com brilho e fica durinho. Espera secar, tá, gente? Antes de usar. Achei muito bacana, né? Agora vai dar pra gente tá fazendo muito apliquezinha aí com essas fitas. Né? São muitas fitas que dá pra vocês fazerem. Certo? Agora aqui já estou finalizando. E é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo aí, vai dando o seu like. Vai compartilhando aí pra mim. Ativa o sininho pra vocês receber as notificações. Meus vídeos que eu for pondo aí, já vai mostrando aí pra vocês. Olha, gente. Olha pra vocês verem. Fica brilhando. E deixa o lacinho durinho, ó. E fica durinho na hora já, ó. Bem durinho. Aí vocês esperam secar e pronto. Certo? E aqui está, gente. Mais um vídeo meu. Eu ensinando como fazer os apliques. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Aquele que gostou, deu o seu like. Compartilha aí pra mim, que eu vou ficar muito feliz. E no mais, galerinha, é só isso mesmo, tá? Desejo a vocês uma excelente noite. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho! Tchau! Tchau! Tchau!